Música Cabeça, tronco e membros Esse é o corpo da gente Copa, tronco e galhos A árvore é nossa parente Cabeça, tronco e membros Esse é o corpo da gente Copa, tronco e galhos A árvore é nossa parente Então vamos cuidar dela Já que ela não pode falar Vamos falar por ela Não deixando ninguém maltratar A árvore é um grande pulmão Que filtrou o ar da terra Ensinando essa lição Explantamos a poluição Cuide bem, cuide bem Cuide bem da árvore da sua rua Cuide bem, cuide bem Que a vida vai lhe dar nota 100 Cuide bem, cuide bem Cabeça, tronco e membros Cabeça, tronco e membros Esse é o corpo da gente Copa, tronco e galhos A árvore é nossa parente Cabeça, tronco e membros Esse é o corpo da gente Copa, tronco e galhos A árvore é nossa parente Então vamos cuidar dela Já que ela não pode falar Vamos falar por ela Não deixando ninguém maltratar A árvore é um grande pulmão Que filtrou o ar da terra Ensinando essa lição Ensinando essa lição Explantamos a poluição Cuide bem, cuide bem Da árvore da sua rua Cuide bem, cuide bem Que a vida vai lhe dar nota 100 Cuide bem, cuide bem Da árvore da sua rua Cuide bem, cuide bem Que a vida vai lhe dar nota 100 Que a vida vai lhe dar nota 100 Música A légenda Azag à arrow Obrigado.